Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta ao canal Marshall Gameplay, o único canal de todo o YouTube onde tem um cara ruim de FIFA se aventurando no lendário. Mas é aquela né, o cara ruim tá melhorando. No vídeo anterior cara, a gente conseguiu a classificação, a tão sonhada classificação aí para as quartas de final da UEFA Champions League e conseguimos vencer o clássico contra o Milan. Então hoje a gente vai começar o vídeo vendo aí quem foi os convocados para a seleção e temos aí jogo contra a Juventus e depois mais um jogo importante da Copa Nacional aí, beleza? Então fica comigo, já deixa aquele like monstro, já se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Quer trocar uma ideia comigo? Me adiciona lá nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição. Twitter e Instagram são os que eu mais uso, beleza? Então bora lá para o vídeo, sem mais delongas, taca, intro aí rapaz! Olha lá rapaziada, então ficou assim ó. O Sancho foi convocado pela Inglaterra, o De Ligt pela Holanda, o De Vrij pela Holanda também, o Nainggolan foi para a Bélgica, João Mário seleção de Portugal, Gagliardini seleção italiana, Randonovic a Eslovênia, Lautaro Martínez foi para a seleção argentina e cara, o Icardi não foi convocado, mano. O Icardi não foi convocado, velho. Você tá maluco, a seleção argentina até aqui no videogame, mosca e não convoca o mito, cara. O cara, não tem nem o que falar, não tem nem o que falar. Bora lá, vamos ver aqui como é que tá a nossa situação. A gente tem um jogo agora aqui ó, pela Copa Nacional. A gente vai jogar fora de casa contra a Juventus, cara. É só contra a Juventus, né? Só. No último jogo eu fiquei meio engasgado aí, porque o papai fez até gol de bicicleta na Internacional aqui. A gente tomou, eu não me lembro se foi 3x1 ou 4x1, o último jogo nosso contra a Juventus aí. Eu quero essa revanche, eu quero vitória, cara. Na época eu ainda estava totalmente cara ruim, né? Agora a gente já deu uma melhoradinha. Acredito que a gente possa conseguir uma situação melhor aí. A rapaziada tá meio cansada aí, molecada. Mas eu não vou poupar ninguém, mano. Não vou poupar ninguém, porque é um jogo importante e é um jogo que eu quero muito vencer aí a Juventus. Então tá lá ó, lendário. 5 minutos, o tempo tá bom, o cara ruim tá na cadeira. Bora pro jogo. Pintando um jogaço aqui na EA Sports. Jogo de ida da semifinal. Fica ligado aí pra ver a Juventus enfrentando a Inter de Milão. É semifinal da Copa Nacional. E aqui na cabine tem um comentarista do pensamento do Ruchinho. Ah, não tem como não lembrar, né, Thiagão? Naquele ano o Nápoles ganhou a semifinal da Inter dos Pênaltis. Pode comemorar a cidade, mas não tem a minha cobrança. E comemorar com a torcida mais fanática da Itália. Olha aí, molecada. Então tá aí ó, semifinal da Copa Nacional e Inter e Juventus, molecada. Mano, vai ser um jogão, eu preciso muito ganhar. Não é nem só pela classificação, não é nem só porque eu quero ir aí para a próxima fase. Não é porque eu quero ser campeão da Copa Nacional, mas sim porque eu quero vingança. Eu tô com sede de vingança aí. A Internacional deu um piau, um vareio na Internacional a última vez aí. E eu não quero que isso aconteça novamente. Então bora lá para o jogo e vamos pensar somente em vitória, hein, rapaziada. 0x0, a bola é deles, o primeiro toque é do Papai. Olha aí, rapaziada, belíssima roubada e perdida. Olha a bola com o Papai Cris, já tentou ali, manda o kit. A bola voltou, fecha aí, mano. Nossa, mano, a gente tá tudo aberto, cara. Pelo amor de Deus, ainda bem que o Rondonovic salvou bonito aqui o chute do quadrado, hein. É escanteio, a jogada vai ser curtinha, de bala. Fez ali, tentou em cima do Pulisic, o Pulisic não foi na dele. Sai daí! Ô, louco, mano, como que o Rondonovic não saiu dessa bola, velho? E por que que ninguém subiu? Cara, o Zangolan ficou olhando, velho. Ficou olhando. Você é louco. Que isso, mano? O Zangolan sobe pra caramba, velho. Vamos sair rápido aqui no contra-ataque. Que bolão pro Pulisic. Mano, olha como os caras correm, velho. Você é louco. Olha o bolão. Icardi bateu! Caraca, velho. Ia ser um golaço. Ia ser um golaço do Mauro Icardi, hein. Que que é isso? O jeito que ele pegou essa bola. Olha, cruzamento ali. Pegou bonito de vôlei. E a sorte do goleiro que a bola foi no meio do gol, velho. Vamos jogar essa bola na área. Quem é que sobe é o Mauro Icardi. Ela foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Ela sobrou aqui com o Mendy. Brozovich. Tentou ali. Vecino. Achou na Engolã. Tá apertado. Não tem com quem jogar. Ajeitou. Pulisic. Ajeitou. Bateu. Olha só. Mais uma defesaça do goleiro. Da Juventus aqui, rapaziada. Duas bolas maravilhosas. Vamos apertar essa saída aí. Vamos pegar essa bola. Olha a jogada. Vem saindo. Mandos o kit. Fez ali o corte. Tá sozinho. Nossa, que recuperação maravilhosa do time da Internacional. E a rapaziada. Olha o Icardi. Vamos, Icardi. Levou bonita a bola pro Perisic. Vai na velocidade o Perisic. A marcação tá chegando. Tem que fazer o corte. Manda essa bola na área. Quem é que tá lá na Engolã? Não conseguiu a cabeceio. E agora tome contra-ataque da Juventus. Rapaziada, o jogo é lá e cá, molecada. Nossa, acabou o campo. Ainda bem que acabou o campo. Ah, que isso. Que devolução maravilhosa, hein? Ah, louco. Olha aí, rapaziada. Sai daí, goleiro. Sai, sai, sai. Isso. Boa, boa. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Isso. Screeningar já mandou a bola aqui pro Brozovic. Tentou a jogada. Na Engolã. Vamos, 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 vamos. Olha aí. Icardi. Vai, 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 vai. Olha aí. Nossa senhora, essa bola vai chegar. Não chegou. Eu pensei que eu ia conseguir mandar ela pro Policite ali. Não deu certo, rapaziada. Olha a bola com o quadrado. Quem é que tá ali. Vamos fechar. Tabelinha. Quadrado. Que golaço, cara. Que golaço. Olha os 47, mano. Que golaço do quadrado. Olha aí, papai Cris. Ajeitou o quadrado. Chegou batendo sozinho ali de frente pro gol. Rola indefensável, cara. Um golaço do quadrado. 1x0 pra Juventus, rapaziada. Final de primeiro tempo. Deu nem tempo, né? Deu nem tempo de fazer nada. Eu meti a mão no microfone aqui. Ai, rapaziada. A gente sai atrás no placar, molecada. A gente sai atrás. Vamos levando. 1x0 da Juventus aqui. Um golaço do quadrado aqui, molecada. Na verdade, eu já apertei aqui, mas vamos... Puts, que droga, né? Vamos voltar diferente aqui. Eu vou tirar o Brozovic dessa vez que tá cansado. Vamos colocar ali o Vecino e o Naingolã. Vamos colocar o João Mário, que sempre vem entrando bem ali, rapaziada. E eu vou fazer diferente hoje. Acho que eu vou colocar o Lautaro Martínez aqui, improvisado na lateral esquerda, como ele já se provou que joga bem ali na meia esquerda, desculpa. E vou colocar... Vou deixar o Pulisic. Pulisic tem gás ainda. Então aí, conforme for aí a situação, a gente põe o Lautaro lá no lugar do Icardi e coloca ou o Sancho ou o Politano pra jogar ali, ou o Valdé no lugar do Pericite, beleza? Bora pro jogo, rapaziada. 1 a 0. A bola é nossa. Olha o Vecino. Que roubada de bola em cima do Cristiano Ronaldo. Olha que bolão pro Pulisic. Vai, Pulisic. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Bate pro gol, meu irmão. É isso, rapaz! Tá lá o gol de empate! Pulisic é o nome dele. Bolão do Vecino ali. Uma roubada maravilhosa do Vecino. Um lançamento sem igual, cara. Sem igual. Se liga só nesse lançamento. O Pulisic foi na velocidade. A marcação vinha chegando na saída do goleiro. Ele bateu bonito. Bateu cruzado. Alto. Indefensável pro goleiro. Com a parte de dentro do pé. Olha aí que maravilha de gol do Pulisic. Pulisic empatando a partida aqui em 1x1. Ai, meu Deus. Olha isso, molecada. E vem Pulisic. Olha o João Mário passando. A bola é pra ele. Vai, João Mário. Vai, João Mário. Tem aqui em cima o Lautaro Martínez. Ai, a bola subiu demais, cara. Não acredito. Era o gol da virada. Nossa, mano. Olha que bola. Nossa, ela passou muito perto, cara. Você é louco. Olha aí, rapaziada. Um bolão do Lautaro aqui. Vamos, vamos, vamos sair rápido. Vamos sair rápido. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer dar certo. Vamos fazer dar certo. Vai. O Lautaro vai passando. Isso. Que bolão do João Mário. Ai, cara. Que droga. Eu tentei o corte aqui. Eu não consegui. A zaga consegue afastar essa bola. Vou tentar aqui. A bola ainda é da Inter. Olha aqui o Naingolã. Mano do céu. Não tem ninguém pra jogar aqui. Tá apertado. Tá todo mundo muito marcado. O Lautaro Martínez descolou um cruzamento pra ninguém. Rapaziada, 88 minutos. Ai, o juiz ajudou os caras sem querer aqui, hein. Olha o Versalico. Boa roubada. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Vai, 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 encarde. Vai, encarde. Corre, meu irmão. Corre, meu irmão. Corre, que essa bola é sua, meu irmão. Isso. Ai, vai, vai, vai. Ah, não acredito. O cara tá atrás de mim e ainda conseguiu roubar essa bola, velho. Ah, pelo amor, viu. Final de jogo, rapaziada. Um a um, mano. Que jogo, velho. Que jogo difícil, cara. Mano, pior que a galera tá cansada, velho. Tá cansada. O negócio aqui tá complicado, hein, velho. Cê é louco, bicho. Cê é louco. Um a um, mano. Um a um. Não é um resultado ruim. Mas eu queria vitória, velho. Eu queria vitória, velho. Eu queria vitória. Seis finalizações do Juventus. Contra quatro da Internacional. E a gente acertou duas. E uma entrou. Vecino foi aí o jogador da partida. Mano, me falta fôlego, velho. Que jogo. Tô com a mão toda suada aqui. Cê é louco. Cê tá maluco, meu irmão? E é isso aí, rapaziada. É jogo atrás de jogo. Não dá tempo de nada. Não dá tempo nem de respirar. E como é que vai ser? Os jogadores estão cansados, cara. Com certeza a galera tá cansada aí. Eu vou jogar de uniforme número um, olha lá. Rapaziada tá cansada. Mas o jogo contra a Juventus era importante. E o jogo contra o Lazio é mais importante ainda, mano. Eu não vou poder tirar ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. A rapaziada vai meio cansada pro jogo. Então vamos lá. É lendário. Cinco minutos. O tempo tá fechado. O cara ruim tá na cadeira. Bora pra partida. Chega mais que daqui a pouco tem o Jô poder calque ou no FIFA. Estádio Zanciro, Milão. Já foi a casa do Caio Ribeiro. Hoje ele está apenas de comentarista por aqui. Botando papo em dia com seus amigos. Estamos chegando. Expectativa de um bom jogo. Internacionário. E Lazio. Tiago, quando a gente fala do líder, a gente não pode esperar nada que não seja um bom futebol. A missão de hoje não vai ser fácil. O adversário também faz boa campanha. E tá em quarto lugar na tabela. Caio Ribeiro suspeita que não haja um favorito hoje. Um confronto bem equilibrado, né? Muito, Tiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Olha aí, molecada, a tomada aérea. Vamos lá pro jogo, rapaziada. A bola é nossa. 0x0. Vamos, Inter. Olha a bola com o Pulisicic aqui na linha de fundo. Vem cruzamento. Pulisicic. Aos três minutos. Que isso, hein? Que isso, hein, rapaz? Mas aí, nem na melhor das hipóteses, eu pensava no placar, assim, já no comecinho, abriu o placar. Tem que tomar cuidado aí, só pra não tomar um gol. Mas olha aí, cruzamento do Pulisicic. Pulisicic ali, de cabeça, abrindo o placar pra Internacional aqui. Um jogo importantíssimo aqui. Contra Lásio, molecada. 1x0. Bora lá. Nossa, acharam o Lukaku livre aqui, rapaziada. Cruzamento. Ai, tira, tira, tira. Que isso, mano? Olha lá, eu já tinha apertado já. O goleirão já sai jogando. Você é louco, mano. Você é louco. Sai fora. Passou nem agulha agora. Olha a jogada. Vem saindo na Ingolã. Tentou aqui o Pulisicic. A bola é pra ele. Quem vem chegando no meio ali é o Brozovich. Tem o Perisicic aberto. Perisicic fez a jogada. Tentou aqui chegar na linha de fundo. Não conseguiu. Foi travado na hora do cruzamento, mano. Olha aí, mas já recuperou a bola. Pulisicic é um mito. O Perisicic achou o vecino. Olha, vai bater o poço. Nossa senhora, essa bola sobra pro Pulisicic ali. E a bola vai pra fora, cara. Que isso? Eu tô tomando um cartão amarelo aqui. O que que se sucedeu, rapaz? Que couve? Que couve? Vamos ver a jogada aqui. Nem vai aparecer. Só tô tomando um cartão aqui. Nem sei porquê, mano. Olha, rapaziada. A jogada vem chegar. Tava impedido. Não tava, não? Nossa, era a trave, velho. Pra mim tava impedida essa bola aí, hein? Sei lá. Vamos sair rápido aqui, ó. Fernandesdi mandou boa bola aqui pro Perisicic. Tem aqui. Olha aí. A jogada vem saindo. Vamos, 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 rapaziada. Bolão. Perisicic. Olha aí. O Naingolã. Quem é que chega? É o Vecino. Bateu pro gol. Que golaço do Vecino, rapaz! De fora da área. Que golaço, meus irmãos. Nossa, 2x0, cara. Não esperava nunca. 2x0, mano. Que maravilha. Que paulada do Vecino, hein? Se liga só. A jogada toda bem construída aí, ó. Na Naingolã. Deixou o Vecino ali com um belo de um espaço pra bater pro gol ali, ó. Ele não pensou duas vezes e sentou a perna direita. Olha, caraca, mano. Que golaço. Você é louco. Que golaço, Vecino. Parabéns, meu irmão. 2x0 pra Internacional ali em cima da Lazio aqui, rapaziada. Nossa, Vecino é um mito, né, velho? Olha essa bola do Vecino. Você é louco, velho, velho? Olha, olha. Olha, olha. Olha o louco. Que é pinball agora. A bola ainda sobra. Ah, olha isso, cara. Ah, velho. Que isso? Que gol ridículo, cara. Que gol ridículo. Olha a bola. Se liga. Ó, bateu. Olha isso, cara. Nossa. Que bate e rebate. A bola sobra. O cara fazendo um bom desse, cara. Lazio, você me desculpa, mas seu gol foi uma bosta, velho. Foi uma bosta. 2x1, rapaziada. Vamos lá. Olha, Lazio chegando. O Pulisicic tentou. Resvalou na bola. Opa, aí é falta. Putz, que falta perigosa, mano. Ah, juiz. Vai amarelar o time inteiro agora, mano. Você é louco. 45 minutos, rapaziada. Putz, que porcaria. Olha aí. Que porcaria, mano. Jogada perigosíssima, cara. Perigosíssima. Olha, jogada ensaiada. Nossa. É o Radonovic. Essa bola foi fraquinha, Radonovic. Pega essa bola, irmão. Escanteio para Lazio aqui, rapaziada. No finalzinho do primeiro tempo. Só falta, hein. Só falta. Tira, 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 tira. Tira, tira. Tira, caramba. Ninguém tira essa bola. Você é louco. Sai fora, bicho. Final de primeiro tempo, rapaziada. Nossa, não conseguia nem respirar aqui, meus amigos. Não conseguia nem respirar aqui. A gente vai vencendo o jogo por 2x1 ali. Caraca, velho. Que jogo, que jogo. Infelizmente, a gente tomou um gol ridículo aí, cara. Ridículo. Cara, na Engolã tá amarelado. Eu não vou poder atrasar ele, senão eu vou ficar com o Brozovic e o na Engolã ali atrás. Eu vou colocar, então. Putz, eu não vou... Putz, agora ferrou aqui todo o nosso esquema aqui, mano. Eu vou tirar o Brozovic, velho. Vou tirar o Brozovic. Vou atrasar o na Engolã. O Vecino também tá cansado, mas o Vecino tá jogando muito. Eu vou deixar ele ali. O Pulisic vai sair. Queita Balder vai entrar. O Pulisic tá bem, cara. Tá com gás. Então eu vou colocar o Lautaro Martínez ali, beleza? Então vamos inverter as substituições aí hoje. E bora lá pro segundo tempo. Vamos tentar fazer mais um pra dar aquela tranquilidade e sair com a vitória. Boa, Versálico. Que linda bola. Vai, 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 vai. Vamos sair rápido. Olha o João Mário. Que bolão pro Keita Balder. Vai, Balder. Faz o seu, Balder. Faz o seu, Balder. Vai lá. 3x1, molecada. Que placarzaço maravilhoso pra Internacional. Olha aqui, hein, cara. Olha aí. Jogada do João Mário. Keita Balder. Podia voltar no meio ali, mas não. Bateu firme, consciente. Pro fundo do gol. 3x1, Keita Balder. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Molecada, jogada vem saindo. Os caras vêm no toque de bola. A Inter tá marcando certinho. Tava, achou um cara sozinho, mano. Nossa, Randonovic. Que isso, Randonovic. Mitou agora, Randonovic. Cê é louco. Olha o contra-ataque da Inter. Quando ele viu, a bola já tava em cima dele. Vamos, 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 vamos. Sobe, sobe, sobe. Ai, cara. Não podia ter errado esse passe, mano. Cê é louco, cara. O Randonovic salvou demais a Internacional agora. Nossa, quase que eu pego essa bola. Isso, garoto. Cercou bonito o Delict. Olha aí. A jogada da Pericite. Vem saindo rápido pro contra-ataque. Tem aqui em cima. Nossa, vamos tentar, vamos tentar. Vai chegar, vai chegar, vai chegar na velocidade. Keita Balde entrou. Bateu pro gol. A bola subiu demais. Era o quarto gol. Era pra matar o jogo. Keita Balde quase faz o segundo dele, cara. Olha aí, mano. Bateu bonito aí. O goleirão fez uma defesa, cara. Eu pensei que ele tinha chutado pra fora. Não, o goleiro que salvou ali. Vou tentar essa bola aqui. No primeiro pau. Quem é que tá ali? É o Nainggolan. A bola. Vai, 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 vai. João Mário. Bate. Bateu pro gol João Mário. Bateu no meio, cara. Que droga. Nossa, vecino gigante. Fez ali a interceptação, mas a bola ainda é do Napoli. Nossa, do Napoli. A bola ainda é da Lazio, rapaziada. Do Napoli. Tão viajando aqui, né? Nossa senhora. Olha a jogada. Olha a jogada. Nossa, que lançamento. Você tá maluco, rapaz. Que lançamento. Vai, 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 vai. Olha ali, o Lautaro. Rapaz do céu. O Lautaro fez o lançamento. O Perisicite. O Perisicite ainda voltou com o Lautaro, que subiu rápido pro ataque ali, mas finalizou pra fora. Olha a bola. Ainda sobra aqui com a Internacional. Na Engolã. Lautaro. João Mário subiu. A bola vai lá. Olha lá, olha lá. Ui, rapaz. A bola não voltou. Não era pra ter ido lá pro Balder, cara. Mas, enfim. A jogada deu certo. Olha aí. A bola vem com a Inter ainda. João Mário. Quem é que tá aqui? É o Lautaro Martínez. Tocou. João Mário. Opa! Levantaram ele lá, juiz. Levantaram ele lá, mano. Olha o vencido. Nossa senhora. É final de jogo. Fim de papo. Não dá tempo de mais nada. E a gente consegue uma vitória maravilhosa aqui, rapaziada, em cima da Lazio, mano. Que isso. Eu não esperava um placar assim tão elástico, já que a gente jogou contra a ex, né? A ex-melhor defesa do campeonato, que até então tinha levado um gol a menos do que a Internacional. E agora a melhor defesa do campeonato é a defesa da Inter, velho. Nós passamos aí, conseguimos um resultado maravilhoso, cara. Balder, Perisic, ali jogaram demais, cara. O Pulisic também, a galera jogou muito bem, mano. Muito bem. Vecino, obviamente, foi o jogador da partida. O cara marcou demais, fez gol, deu passe. O cara foi animal nesse jogo aqui com a nota 9,1, rapaziada. Olha lá. A Lazio finalizou mais, acertou mais. E o Randonovic salvou também, hein, cara? O Randonovic dessa vez não tem nem o que falar. Nápoles venceu a Roma aí também por 1x0, rapaziada. E olha lá como é que ficou o campeonato até o momento, molecada. Juventus cai para a quarta colocação aí. A Internacional sobe para a terceira colocação com 53 pontos. Lazio para ali com 58. Torino em segundo com 55. Cara, a gente está 5 pontos atrás do líder. E apenas 2 pontinhos atrás do segundo, cara. Do segundo. E detalhe, a gente tem um jogo a menos, hein? A gente tem um jogo a menos, molecada. Mano, eu não sei não. Eu estou sentindo um cheirinho bom aí, cara. Eu estou sentindo um cheirinho bom. Se a gente continuar nessa boa fase, a gente pode sim conseguir levar o campeonato italiano. Próximo jogo da Internacional, cara. Olha aqui, a gente vai pegar... Cadê? Olha aqui, a gente vai pegar o Genoa, cara. O 17º colocado. Está quase caindo ali, mano. A gente precisa muito de um bom resultado contra ele ali, molecada. Ai, eu estou feliz. Eu estou contente. Eu estou contente que a gente está no caminho certo, rapaziada. E se você gostou desse vídeo, deixa aí aquele like marotíssimo. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, moleque. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Chama eles para ver aí a reta final de temporada, a reta final de campeonato com a Internacional aqui. Que olha só, a gente está nas quartas de final da... Não, a gente classificou para a quarta de final, é isso? Nossa, eu estou, cara, eu estou pássimo aqui. Eu não sei nem onde a gente está, cara. A gente está classificado aqui para a UEFA Champions League. Estamos próximos de um título aí, ou pelo menos... Nossa, cara, vai dar certo, mano. Vamos pensar no título. Eu quero imaginar esse título da Série A Team. A gente está com um empate ali, mas estamos aí com um jogo contra Juventus que vai vir aí na Copa Nacional. A gente tem três campeonatos. Estamos jogando três campeonatos nesse final de temporada aí, cara. Está sendo um final de temporada maravilhoso para a Internacional aí. Então, não se esqueça de compartilhar com todo mundo aí e se inscrever se não for inscrito. E ficar com a gente aí, vem acompanhando a nossa série aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tchau!